Pedido de resgate com pedido de desculpas, um caso bem atípico que vai ser comentado hoje aqui. Eu sou o Renato Buiu, da Violink, e esse aqui é o CT Cyber Security, todos os sábados aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações para receber todo o conteúdo bacana que o pessoal produz aí nos vários programas do CT. Bom, essa semana teve um caso que eu achei muito interessante comentar, que é bem atípico, a gente sempre fala de ransomware no programa, mas dessa vez teve um caso em que, além do ransomware, logo em seguida do pedido de resgate pela recuperação dos dados que os criminosos criptografaram, teve um pedido de desculpas da gangue para alguns dos usuários afetados. É um caso bem interessante que vale a pena comentar. Então eu estou colocando aqui, o link vai estar disponível para vocês aí na descrição do vídeo, né? E está aqui o artigo publicado na Bloomberg, né? É um site principalmente de finanças, mas traz notícias de tudo quanto é assunto, né? É um site bem geral para notícias. E aí ele está falando aqui da firma chamada Graph, é uma grande joalheria, né? É milionário, na verdade, um negócio bilionário. E o que é interessante é que a gangue Conte, aquela gangue russa que a gente já comentou várias vezes aqui no programa, né? Uma gangue que tem aí já alguns anos de atuação, principalmente nesse mercado de ransomware, né? Esses criminosos. Eles invadiram essa joalheria Graph, eles criptografaram os dados de clientes, já vazaram alguma coisa, já vazaram alguma coisa, estão vazando mais dados de clientes. E aí a joalheria, como é normal nesse tipo de situação, ela entrou em contato com a seguradora, chamada Travelers, uma grande seguradora também desse mercado, né? O que foi estranho aqui é que a Graph, ela imediatamente pagou a ransomware para ter os seus dados criptografados, descriptografados, e evitar o vazamento de mais informações dos seus clientes. Só que o que foi estranho, esse pagamento acontece de vez em quando, né? Foi um valor muito significativo, 7 milhões e meio de dólares. Mas o que foi estranho é que a seguradora se recusou a pagar o seguro contratado pela Graph. Então é um caso bastante atípico, né? Hoje tem uma ação que está sendo travada entre os dois, a seguradora e a joalheria, em Londres, no Fórum de Londres. E qual que é o ponto aqui? Entre os clientes da Graph, tem alguns clientes muito grandes, que são da família real da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, e da família real do Catar. E aí é que está o problema. Essas famílias, elas têm um poder tão grande dentro do Estado, dos seus respectivos Estados, que geraram aí uma certa preocupação na gangue Conte. Será que eles não deram um passo marca-perna? Estão invadindo alguém? Não sei se vocês lembram, teve um caso muito importante de um jornalista que ele foi assassinado dentro de uma embaixada dos Emirados Árabes Unidos. Então, eles não brigam em serviço a esses Estados, né? Lógico que a grande maioria dessa gangue é russa, eles estão dentro da Rússia, e lá eles têm um certo... Eles podem se descuidar um pouco com a sua segurança pessoal. Mas não quando eles mexem com um Estado tão perigoso quanto esses, né? Então, eles pediram desculpas especificamente para essas famílias reais, o que é algo muito atípico, né? Mas eles colocaram, divulgaram no Twitter, um pedido de desculpas, dizendo que a tentativa de expor os dados pessoais não era especificamente contra esses Estados árabes, né? E sim, para criticar, aí tentaram puxar um pouco para um lado não tanto financeiro, mas tentaram buscar um pouco como um ciberterrorismo político, né? Dizendo, não, o que a gente foi, foi para tentar expor as declarações financeiras feitas pela plutocracia neoliberal americana do Reino Unido e da União Europeia. Então, tentaram colocar um viés um pouco político aí na ação criminosa deles, né? Pouco importa. A Graph, que é uma joalheria gigante, eles não iam perder tempo com problemas políticos, etc. O negócio deles é manter os dados dos clientes deles que são bilionários aí em segurança. Como teve esse vazamento, primeiro a gangue solicitou um resgate de 15 milhões de dólares, eles pagaram metade desse valor. Isso já faz um tempo, tá? Isso não foi recente. Só foi exposto agora por conta da ação que está sendo movida em Londres. Então, em 3 de novembro do ano passado, é que foi feito o pagamento. A gangue, em teoria, deveria parar de publicar os dados que eles conseguiram extrair da joalheria, mas com a falta do pagamento do seguro. Gerou esse problema. Tem uma possibilidade aí de que a gangue divulgue mais dados. A joalheria, ela está abrindo essa ação contra a seguradora, dizendo, peraí, vocês deveriam ter pagado para a gente, reembolsado esse valor. E aí a seguradora fala assim, não, vocês não, vocês nos contrataram com uma premissa falsa de que vocês tomariam os devidos cuidados com a segurança dos dados, inclusive os digitais dos seus clientes. Então, isso para mostrar que nem sempre é preto no branco essas histórias. Aqui a gente tem uma situação bem atípica, bem esquisita, com esses três envolvidos, né, com uma possibilidade aí de que a joalheria tenha que ser ressarcida através de um processo judicial. Existe a possibilidade de eles não ganharem esse processo se a seguradora conseguir provar que a joalheria não tomou as precauções mínimas necessárias para proteger os dados de seus clientes. Então, eu achei um caso bem interessante. O dono da joalheria, né, que é o Lawrence Graff, ele tem uma fortuna de praticamente 6 bilhões de dólares, então ele é um bilionário, mas são clientes muito grandes, de altíssimo nível, que preocupam, né. A imagem da joalheria sai muito arranhada nesse caso aqui. Eu acho que fica a lição para todos nós, como a gente comentou aqui, que a preocupação com os dados pessoais, os dados de clientes, ela tem que ser tomada o tempo todo, e isso parte também pela cibersegurança. Num contrato de risco, que é um contrato de proteção de dados, um contrato de proteção cibernética, é importante não mentir. Uma empresa que vai contratar esse tipo de seguro não deveria mentir na contratação da pólice. O que a seguradora está afirmando aqui é que a Graff, nesse caso, ela mentiu. Ela disse que ela tinha determinados cuidados que ela não teve. Bom, é um caso bem estranho, pode ser que aconteça aqui no Brasil algo semelhante, né, mas vale a pena a gente se proteger, como sempre, tomando as devidas medidas, inclusive a medida de contenção de transferência de risco, que é o seguro. Espero que tenham gostado, muito obrigado por ter assistido, e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho